Aqui em São José dos Pinhais tem MA Multimarcas com uma super infraestrutura para te receber, pátio coberto, taxas reduzidas e aprovação de crédito para você que é autônomo e de repente não tem como comprovar a sua renda. Então vem para cá porque tem muitas boas oportunidades de negócio, como por exemplo esse Golf que está com preço muito baixo. Ele é um GTI 2.0 completo com rodas 17, teto solar, xenon, 11.900 a vista. Olha só que excelente esse preço. Ou então uma entrada mais 36 vezes de 328, parcela muito pequena. Agora te apresento um Peugeot 206 Sensation 2005 com ar quente, limpador e desembaçador traseiro, 14.900 a vista ou então uma entrada mais 48 vezes de 269. Agora para fechar um carrão, ideia de Venture 2007 completa com teto panorâmico, 36.900, está impecável, nova ou então entrada mais 48 vezes de apenas 595 por mês. Aproveita aqui a Rui Barbosa número 5240 em São José dos Pinhais, o telefone é o 3383 2377 ou então acesse o site mamultimarcas.com.br.